Fala galera, Bruninho, só 7 de volta, tudo beleza? Bom, estamos chegando hoje aqui finalmente na BGS Vocês estão vindo atrás de mim aí já o estande da Azubo Hoje é o primeiro dia de feira, fechado pra imprensa Tem uma galera que chega aí com o ingresso VIP, a gente vai ver uma turma chegando aí Vocês já estão vendo aqui o estande da Azubo que é onde eu vou ficar Já tem uma galera comigo aí Deixa eu passar vocês pra frente aqui, pra já ir mostrando aqui Aqui tá o estúdio telão com trailer, eu não apareço nesse trailer Eu não sou tão famoso assim nessa vida, né? Aqui a gente tem a área das transmissões, vai ter uma galera jogando aqui A gente vai fazer uns 5x5 aqui, tem duas áreas com games Tem um moço famoso andando pra cá Moço, você é famoso? Olha o Rayaz fazendo a mesma coisa que você tá fazendo, vai lá encontrar ele Tem um rapaz trabalhando lá também, deixa eu só passar pelo Vandeb que eu passei muito rápido Oi, Vandeb Aqui a gente tá vendo um outro rapazinho fazendo a mesma coisa que ele Antes de chegar ali, deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó Aqui que estão os outros computadores E aqui, aqui sou eu Sou eu Double Vlog, Double Vlog, é isso? Tá trabalhando, bicho? Tá trabalhando, né? Dá licença que eu tô trabalhando, meus inscritos não gostam de te ver no meu canal, não Tô lá, tudo bem? Essa moça aqui, ela é importante pro canal, entendeu? É bom que ela apareça Tá ajudando a gente aqui na Azul É o seguinte, eles vão entrar comigo ao vivo, mandem perguntas pro arroba Claudio Underline Carla e eu vou fazer pra eles ao vivo É isso, fala aqui na Azul Então tamo aqui, ó Olha aí o stand pra você dar uma olhada aqui em cima, tá bonito pra caralho E a gente vai trocar uma ideia aqui Chegou mais gente aí, chegando mais gente encostando na parada Olha aqui, opa, Duduzinho Biladeiro chegando Já tá com um videogame novo que ele acabou de ganhar Grande Eduardo Benevenuto Isso é preciso pro Damiani Ah, é? E aí, Duduzinho? Beleza, cara Tranquilo? Prevente, Brasil Beleza, véi? E aí? Bom, é isso, galera Tá aí a galera toda chegando, encostando Cola com a gente aqui na Azul pra gente fazer uma farra Eu vou encerrar o vídeo com essa bicha aí pra vocês ficarem felizes, beleza? É isso, meu povo Um beijo